Também é importante resgatarmos o que está acontecendo hoje com a Amazônia, com a nossa floresta, com o nosso cerrado. É um absurdo, não apenas pela biodiversidade e pela possibilidade de um aumento climático. Há também a possibilidade de transmissão de doenças. Essas pessoas que vivem aqui, a margem dessa floresta que foi devastada para ter esse agrupamento populacional, aqui tem centenas de vírus, muitos nós não conhecemos, algum desses vírus, que vai fazendo transbordamento para a população. E daí pode surgir uma nova epidemia, uma nova pandemia. Quem conhece a região norte sabe que o Volta e Meia tem epidemias de Oropux, de Maiaro. Recentemente, há três anos atrás, quatro anos atrás, teve uma epidemia de Maiaro em Goiânia. Então, vocês vejam que as doenças estão se difundindo e nós precisamos, sim, preservar o meio ambiente, tanto pela biodiversidade, pelo clima e pela nossa saúde também. Música Música Música